Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Trouxe vestes abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus